Opa, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando aqui a live Zitia Deixa eu ver aqui, meu microfone tá tudo certo, meu chat tá tudo certo E agora eu vou botar aqui só a live do Youtube No, deixa eu botar aqui só ele como público, pronto Livezinha do nada, vou só compartilhar aqui Copiei E vou tá divulgando aqui rapidão, mano Tá dando aquela divulgadinha Ae, foi Daí, Gustavo, como é que você tá, meu mano, tudo certo? Seja bem-vindo, mano, tô só divulgando aquela livezinha Rapidinho eu já tô Daí, Cat, daí, Gui, só visualizada, tô só dando a divulgada aqui, tá bom? Rapidão, rapidão Tô testando tudo certinho Daí, ô, DK, como é que você tá, mano? Certinho? Gurizada do TikTok, mano, não consigo ver o chat de vocês, tá bom, mano? De verdade Infelizmente é impossível, vou tá assistindo aqui, ó E vou tá Vou tá assistindo, não, vou tá fazendo live no Youtube, mano Mas é isso aí Não tem muito o que fazer em relação aí Mas salve, salve, gurizada Tá dando aquela divulgadinha Opa Ae Dei, Cat, quanto tempo, né, mano? Como é que você tá, meu lindo? Deixa eu só mudar aqui agora a... Pera aí, deixa eu só ficar invisível aqui, rapidão Ó, vai ver Pronto Só pra mim botar aqui autotext E a gente poder tá... Ó, o pessoal que tá no TikTok, mano Vai lá pra... Pro Youtube, mano Vai lá pro Youtube Que eu tô em live lá, ok? Eu só copiar aqui a transmissão Meu nome é com muitas lembranças Ah, mano É maluco, velho Eu... Eu... Mas, mano, eu tô aparecendo bastante até, cara Tô fazendo as livezinhas Transmine, beleza, mano Eu vou fazer o seguinte, gurizada Eu vou tá dando uma jogadinha Só pra brincar Só pra gente começar a live E daí depois eu vou tá abrindo o party Pra gente jogar nós tudo juntos, ok? Isso é mais ou menos assim Eu vou pedir um favor pra vocês apenas De vocês divulgarem a live, mano Compartilhar com o pessoal que vocês sabem que assistem Eu... Bah, eu tô cansado, mano Hoje foi um dia cansativo de verdade E... Eu vou mandar o party Ele logo, logo Já vou tá mandando o party pra vocês, tá bom? Daí é só eu botar o comandinho Que aparece no chat, mano Já vou... Já vou tá mostrando pra vocês Como é que funciona Já já vou tá liberando o party Fechou? Vou até fixar depois o comando Assim que tiver o comando fixado Vocês podem tá entrando Deixa eu ver outro mapa Bora O pessoal que tá no TikTok, mano Quem quiser ir para o YouTube, mano Cola lá, véi Cola lá Vou botar aqui o comandinho Barra party Entrar Girl Comics TV Depois eu vou tá liberando a party pra vocês Fechou? Divulgado no Discord também, né? Esqueci, mano Esqueci de divulgar no Discord, mano Vou aproveitar esse momento aqui agora Aqui Aqui Aí, foi Divulguei Igor Comics TV, mano Igor Comics TV, Kratos Já já vou tá liberando a Parisinho pra vocês Ele não tá aberto Fechou? Só tá jogando uma partidinha aqui Só brincando mesmo? Daí eu já abro pra vocês Tô até com o nick diferente, mano Ó, o Nightbot nem... Ele tá botando o comando errado, véi Pera lá Ué Vê aí, VK Como é que você tá? Como você tá? Eu tô bem, mano E você... E você, VK Tudo certo, mano? Perguntei ali Você perguntou no mesmo tempo Daí, Gabriel Como é que você tá olhando? Tudo certinho, meu mano? Vai que já agora, mano? Ele trocou a minha cama pela dele Nada a ver Não dá tempo Não dá tempo, meu Deus Tá Pessoal, vou tá abrindo o pare aqui, ó Pra... Oito pessoas Quem quiser entrar, mano Barra para entrar Igor Comics TV Tá liberando aqui o comandinho aqui no chat Pessoal que tá no TikTok Quiser jogar com a gente Só Só ir no... Só no YouTube, tá? Tem o comandinho lá Preparar pra pegar outro? Ah, hoje... Hoje vai ser difícil Ó, Deliver Vamos lá Vou tá puxando aqui a pare É, gurizada O comando tá errado, mano Pera aí Vamos mudar o comandinho Pera aí Deixa eu só mudar o comandinho Comandos, comandos Eu não sei mais mexer nisso aqui, véi Cadê o pare? Aqui, ó Só editar Ô, meu Deus do céu Foi, agora se botou... Eu mudei o nick, gurizada Pode dar exclamação para de novo, mano Agora vai Dei o ID Como é que você tá, mano? Tudo certo, meu lindo? Olha só, mano Hoje era dia de eu ir pra uma festinha Mas deu tudo errado Deu tudo errado pra ir na festa, mano Decidi fazer uma livezinha E no fim eu tô mais feliz Acho que agora, mano Tô bom em você? Tô bom também, mano Que vim aqui Que vim aqui dar uma brincadeira Ah, olha os caras, mano Olha o gurizada Faz isso não, mano Faz isso não, parça Olha aí Foquei isso, mano Foca é feio, gurizada Foca é feio Oh, meu Deus do céu, mano Meu Deus Minha mira Credo Boa Não foquem, pessoal Não foquem Nidinic também é skin, Igor Nice Meu Deus Essa mira Meu Deus, mano Minha skin eu fiz do zero Nice, mano A minha eu não fiz do zero A minha foi 80% quibada Peraí Onde é que tá o resto do meu ouro? Eu morri e deixei com ele Meu Deus Tô muito tanso Basta Vocês tinham que ver minha cara agora, tá? Vocês tinham que ver minha cara Ok Daystar Graphics Como é que você tá, mano? Peraí, a minha camisa não foi O resto foi Então Então não foi praticamente nada Tô brincando Agora tá certo aí, sim, mano Agora vai Meu Deus Casca eu me mato agora Calma Oxe Não tem como fazer nada Ai, eu puxei a outra partida Desculpa, gente Me desculpa Esqueci que eu tava em party Eu passo isso direto Desculpa 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 Meu Deus Eu sou muito tanso, mano Gurizada Reabri a party Desculpa, mano Eu sou muito tanso, velho Faz tempo que eu não passo live Eu desaprendi Desculpa De coração, mano Desculpa De coração Meu Deus, mano Tô aposentado também Ô, Cat Eu também, mano Tô bem, cara Que bom, hein, Star Graphics Tô feliz, mano Tava preguiça de fazer a minha Ah, gurizada Deixa eu ver aqui, ó Skin do Cat, mano Vai skin Cat Ô, Cat Saudade, hein, mano Cat underline Ah Esqueci Mais um negocinho Ó Bichinho é bom Vai vendo Tá, eu vou fazer o seguinte agora Vou dar aquela divulgadinha aqui Padrão Como a gente já tava fazendo Enquanto o pessoal vai entrando aqui na party Enquanto isso Eu vou pedir um favor pra vocês, mano Se você ainda não deixou o seu like Aqui na live, mano Deixa o likezinho Se inscreve aqui no canal também Se você não for inscrito, tá bom? Porque a gente Precisa, mano Precisa bater A meta de 5 Não, 6K 6K Ou é 5K Eu esqueci já Quantos seguidores eu tenho aqui no YouTube, mano É 6K, né 6K aqui no YouTube, velho Lembra dos voids? Cara Agora eu mudei, mano Em vez de eu cair no void de graça Só vou cair no void se for Se for pagando, mano 2 reais quem quiser que eu me jogue no void A hora que vocês quiserem, mano Do nada Do nada Mas isso aí vai ajudar muito, mano Porque eu quero investir aqui no canal Tentar pagar as contas também aqui E só bora, velho Só bora Ó, o mapa é bom Não te conheço Desculpa, eu sou novo aqui no canal Não peça desculpas, mano Seja muito bem-vindo Como é que você tá, meu querido? Dei mirar aí Sobe, sobe Meu Deus Eu pulei na hora que ele me irritou Dei, Emano Alves Como é que você tá, mano? Seja muito bem-vindo, tá bom? A, B, X, A, X, O, mano Seja muito bem-vindo Espero que você curta aqui no meu conteúdo, mano Ô, meu Deus Ai, matei Você joga em party? Jogo sim, mano Pra você jogar em party com a gente, mano É só você digitar barra para entrar Igor Comics TV, tá bom? Quanto tempo? Quanto tempo, né, mano? Você é louco, velho Vem, pula, pula Pula que eu vou Não deu Quase que eu fiz Quase que eu fiz cagada, mano Mano, consegue usar criativo? Talvez, mano Quem sabe Sou o dono do macho, gurizada Pra quem não sabe, tá? Daí, Vinícius Tudo certo? Daí, Blackzinho Gurizada, é o seguinte, mano Vou tá dando aquela divulgadinha aqui Vou fechar aqui a party Vamos lá É aí, o pessoal tá pedindo party aqui comigo Tá pedindo Deixa eu fazer um negócio aqui, ó Pera lá Preferências E vou tirar esses dois Vamos lá Convite Para party Já te vejo aqui Daí eu faço o convite Eu faço o convite certinho, tá? Você é a DM do macho? Sou, mano Sou a DM do macho Sou o Prime, na real Caraca, um Amazon Prime Eu vou tá puxando mais uma aqui Vou tá abrindo aqui a party Pra seis pessoas Quem quiser tá entrando Pode entrar, tá bom? Eu vou tá botando aqui o comandinho Pra vocês Beleza? E vou tá fixando aqui o comando, mano Pera lá Fixei a mensagem Quem quiser entrar aqui Na party É só digitar o comando Que tá fixado aqui Na telinha, fechou? Vou tá dando aquela divulgadinha Como quem não quer nada E bora jogar, pessoal Não se esqueçam De deixar seu like, tá bom? Isso é muito importante aqui pra gente Vamos dar MVP? Ê, rapaz Não é assim que funciona Não é assim que a banda toca Mano, provavelmente Que a Que a party lotou, mano Eu vou fazer o seguinte Se a live bater 20 pessoas Eu Eu abro pra mais gente Fechou? 20 pessoas 20 pessoas Mas nessa live Bater 20 pessoas aqui Que a gente A gente faz a boa Esse mapinha Nossa, esse mapa é gigante Vai ser esse mesmo Tô nem aí Ó, faltam duas pessoas, mano Duas pessoas Lotou, lotou Gurizada, é o seguinte Sempre que acabar uma partida Eu fecho e abro de novo Então, quando Acabar uma partida Você já fica de olho Pra tentar entrar, entendeu? Como entra no seu clã? Cara, no momento O clã não tá recrutando Eu vou tá deixando aí Pros membros Que logo, logo A gente vai tá liberando Essa função Aqui no YouTube, velho Logo, logo Faltou bem pouquinho tempo Pra liberar a função de membros Então Eu vou tá fazendo isso Tá deixando essa opção Pessoa que for membro De entrar no clã E também De ter Como amigo aqui No No Munch também, tá ligado? Ah, mano Tá maluco Por favor, mano Ô, Diogo É que não é comigo isso, mano Eu não tenho permissão De fazer essas coisas Entendeu, mano? Se fosse assim Até Até eu queria ter Por exemplo A tag E a tag não A cor do clã Mudada, mano É isso Não sou eu que escolho a cor Não sou eu que faço as coisas Tá ligado? Tudo vem de cima Tô apenas um mero Trabalhador Não dá Vamos, vamos, vamos Ué? Cadê os blocos, mano? Ae, valeu Valeu, Phelps Bora Bora lá Se tiver algum Algum probleminha Aqui na live Vocês me avisam, tá bom? Quando Caso aconteça alguma coisa E eu não perceber Que é bem normal, velho Em live Acontecer esse tipo de coisa O cara não tá vendo, né? Essas pessoas aqui na live Muito obrigado Pessoal que tá assistindo Comecei a live Faz pouco tempo Então Bora ver, mano As pessoas conseguem Chegar aqui na live Salve, Medrôzo Como é que você tá? Ei, olha Olha ele, mano Ó, eu vou Eu vou postar Amassando o wide Wide no No pvp Eu vou postar Um short Isso assim Posso o wide? Se o wide deixar Eu posso Pra que você Pra tu se jogar No void? Ah, mano Se eu tiver Com item Bolado Tá ligado? Vai agora, mano Pera aí Será que dá Não vai dar tempo Acho, né? Aí Regulizada Não precisa me focar, tá? Só pra eu Farmar view Em cima de você Tá bom, wide? Daí depois eu Também Farmar view Pra ti também Porque Querendo ou não É teu nome, né? O pessoal vai perguntar Olha aí, mano É o gurizada Não foca não, mano Vou começar a mudar Meu nick, vem Começou esse Começou esse negocinho De foco Eu já não quero não, hein? Fica difícil pra nós Gurizada Pessoal é streamer aqui Mas Nem sou bom Nem sou bom Qual a história você usava Na época de tu vlog Mano, sempre usei A do Premiere, mano Já agora Já agora Se for Se for Vim Ruxar direto em mim Gurizada Pelo menos Vem Bom no PVP, mano Porque pelo amor de Deus Cês tão morrendo Pra mim, cara Ô Igor Qual teu mic? É um FIFINE Ampli game, mano Ah, que raiva, mano O cara vai ficar aí Agora nessa Leve atrasada, amigo Pouquinho, mano Pouquinho tempo Pouca é triste É triste, mano Morri de quedra De quedra? Eu também Bora lá Vai chegar ali De novo O V8 Ou A6 V O A6 Mano Bora Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer Já tem gente Vindo aqui de novo, mano Meu Deus Socorro Bora 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 que pai é jogador Ó, enquanto vocês Enquanto vocês não quebrarem A cama de vocês Eu só vou Só vou ficar me defendendo, mano É isso? Isso mesmo? Até agora eu não saio Até agora eu não saio da minha ilha, mano Agora que eu saio da minha ilha Eu quando abro uma bala na sala de aula É, todo mundo vem, né, mano É osso, velho Tá Bora Mano Eu vou perder a cama, velho Bora ver, bora ver, bora ver Tive uma ideia Olha só Olha só Te ensinar pra vocês, tá? A gente até de outra sala, né, mano? Nesse pique, velho Olha aí Ele vai Ele simplesmente largou a cama dele Não largou não, ok Mandou o cara quatro vezes no show da fé Que? Mandou umas quatro vezes de show Show da fé Que? Eu não entendi essa Já mandou o cara umas quatro vezes de show da fé Ah, nesse pique, mano Já mandei de show da fé Já fiz ele na barra de pesquisa Ah, calou que não pegou lá, velho Ah, mano Eu acho que eu desisto desse jogo, cara Não jogo mais, velho Ou jogo sem pare, mano Não dá, velho Ah, mano Ah, mano É isso Vem jogar pra me divertir, gurizada Desculpa, mano Não vou Não vou ficar irritado, não, mano Não vou Não vou, não vou, não vou Não vou que nem é legal, mano Foi de americanas Ah, velho Americanas Oi, osso, mano Tá, o cara vai vir aqui Eu vou fingir que tô aqui E aí, meu mandei zica, Lucas Como é que você tá, meu mano Tudo certo? Ah, calou Aí, valeu Nada que um pastel e um caducano não relaxe Mano Fala assim, ó Eu tô super relaxado, tá ligado? Só que, bá E hoje Meu dia foi cansativo, mano A única coisa que eu queria Era jogar o minezinho Ficar tranquilo E jogar com o pessoal Que me acompanha, mano Porque o pessoal que foca É o pessoal que não acompanha, mano Oh, meu Deus do céu E essa mira Tô certo E com você Tudo certo também, meu mano Não, aquela jogadinha aqui Uma brincada Valorão Meu Deus do céu É, a cidade de vocês tá quente, gurizada Que aqui tá, pô Um absurdo, velho Perde a cama Tinha que ele não ia fazer isso, mano Ele veio sem vida nenhuma Agora eu vou ali Vou matar ele de novo Ó, fazer assim, ó Deixar ele com 7 de vida E eu mato ele agora Só bora Agora eu vou pegar uma Paribol Deixa eu pegar mais uma, mano Vou pegar mais uma Daí eu vou ruxar direto no outro cara Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Mostra pra vocês Assim, ó Assim que se joga Bed Wars Perdi a cama, né Então eu não posso morrer Só ficar ligado Ó, vai lá naquele lá Hum, ele tá sem cama também Deixa eu ver O Ciano O Ciano tem cama Por causa de um bloco Ou lugar específico Como assim, ô Mirai Não entendi Igor, bora pro VP Mano, vou só dar uma brincada Aqui no No Bed Wars, mano Pegar uma Esmeralda Já que eu tô Sem cama É muito OP o cara Cata todas as esmeraldas Do meio, mano Eu não sei dizer pra vocês, mano Pra mim é um pouquinho OP Tá, hack? Não, não, não Aí Fala só OP Esse aqui é Mush.com.br, mano Mush.com.br Vai ser isso mesmo Ah, eu vou ficar Apelão mesmo Sem erro Quase que eu Tomei a poção Achando o Tera Speed Já vou mostrar pra você Peraí, pega Vou fazer uma Play aqui, ó Será que chega ali? Cheguei Pega-te, pega-te Dá um ligue Dá um ligue Gurizada Se não é pra vocês Como é que faz Ai, mano Muito bom, velho Muito bom Tá no nível 28 lá Ah, pode crer, mano Ó, ó, ó Aqui também Aqui também Será que eu mato? Quase que eu me mato Matamos GG Só bora Aí, vou abrir a party Mais uma vez, tá? Quem quiser pode entrar Na party, mano Quem quiser pode entrar Na party Eu deixo, tá? Mas, ó, por favor Não foca, tá? Por favor Não foquem, pessoal Tudo que eu peço Pra vocês Eu vou fazer o seguinte, mano Não sei se eu mudo O nick Não sei, mano Não sei como Eu vou estar fazendo Mas se estiverem focando Eu não vou abrir party Fechou? Eu vou abrir Porque eu gosto muito De vocês Eles são muito lindos Muito fofos Muito gentis Dayline Como é que você tá, mano? Tudo certo? Ai, que soninho Solindo mesmo Obrigado Verdade, mano Isso é a maior Verdade do mundo Pai, soninho De nada, mano Aproveita, mano Um salve Salve, Henrique 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 Como é que fala, mano? Henrique Você não joga HG e duvido Ah, pai É jogador de HG, mano Pai é jogador de HG Pessoal Quem quiser tá entrando Na party, mano Barra party Entrar IgorComicsTV Esclamação party Aqui no chat Eu então Só vou pegar o comandinho Que tá fixado, beleza? Eu sou o melhor do HG, mano Sou o melhor Aí, bora lá Tá puxando aqui E gurizada Olha só Se você é novo aqui na live Se você Não tá Se você ainda não deixa o seu like, mano Deixa o seu like Se inscreve, mano Porque eu vou estar trazendo Uma livezinha aqui, ó Direto, tá bom? Direto Só coisa boa Só conteúdo do top Ok? Só nessa live aqui de hoje Eu já Já clipei o Wide, mano Wide O carinha que faz aquela No mouse Dei, Dart Como é que você tá? Qual cliente você usa? Eu uso Bad Lion Bad Lion client Ô, louco Venha do pai Tentar quebrar a cama Só Quebrar a cama Quebrar a cama Quebrar a cama Não deu Tô bem, mano Valeu Tamo junto, mano É, eu uso esse cliente aqui, tá? Bad Lion Vamos junto Tamo junto Como é que você tá? Ah, o que você tá fazendo de boa, mano? Fala pra mim, meu lindo Ah, pode ter, ó, parceiro Muito bom Muito bom Essa sua jogada foi incrível Mas Pena que não deu muito certo Tá, olha só Como é que eu vou fazer Ô, youtuber Ah, morri Achei que ele ia tomar um cabezinho mais legal Dava de combar, mano Pessoal Tá reiniciando aqui a party Beleza? Quem quiser tá entrando Pode entrar aqui na party A partyzinha está aberta Pode entrar, pode entrar Não esquece de deixar seu like, mano Aqui, antes de entrar na party, tá bom? Isso é muito importante Ajuda muita gente, tá bom? Um like vale mais que mil palavras Isso é verdade, tá bom? Mil palavras de felicidade De apoio De alta ajuda De verdade Um likezinho Pode mudar uma vida, tá bom? Daí, Relongu Como é que você tá, mano? Tô em partyzinha, meu mano Seja muito bem-vindo Salve, Mr. Pelix Nada? Como assim? Você tá na live do melhor streamer do Brasil, meu parceiro Melhor youtuber Melhor streamer Melhor tiktoker Instagramer Tudo, mano Tem problema Se eu sou meio tryhard? Não, mano O único problema é se focar, mano Eu sou a péssima coisa Eu sou um amigo de vocês Então joga o jogo Como se você estivesse jogando na moral, entendeu? Não foca o streamer Porque eu sou péssimo, tá bom? Você não vai ganhar Nada me focando É apenas isso que eu peço Joga na moral Melhor blogueirinha Exatamente E pessoal Batemos 20 pessoas aqui na live Próxima partida Eu tô puxando com mais gente, ok? Puxando com 12, talvez Ou com 16 Eu puxo duplas Então Pessoal Deixe seu like Se você tiver algum amigo que joga, mano Já manda live pra ele no WhatsApp, mano Tem um botãozinho aí De copiar o link Só mandar pra ele Que eu tenho certeza que ele vai gostar Nossa, a livezinha aqui é uma das melhores Do Mush Uma das melhores não Só É a segunda melhor na real A segunda melhor Não é melhor do que aquele Mano lá O Pentax, mano Me matei Boa live, mano Tamo junto Daí, Daniel Como é que você tá? Qual é o seu número do Pix? Ô, Toque É o seguinte, mano É só você apontar sua câmera aí Pra esse quadradinho Que tá no cantinho da tela, mano E daí Você vai pra um Pra um site Que ele me manda O valor do Pix, mano Eu só não boto minhas coisas do Pix Porque se eu botar Ele mostra minhas informações Tá ligado? Isso aí eu não sou muito fã não Não deu certo Merda Ai, caraca Joguei, mas não deu certo Dei, deve Põe, ô Como é que você tá, mano? Como é que tá na pare? Tá longo? É o seguinte Tem um comandinho fixado Aqui na live Comandinho fixado Onde você consegue Tá entrando na pare Tá bom? Tá fixado aqui Barra para entrar IgorComicsTV, ok? Só bora, pessoal E, gente, olha só Eu postei um vídeo novo Essa semana Depois dessa live Quem quiser tá indo lá assistir Ou já deixa sua inscrição Cadê o webcam? Mano, eu não vou tá usando o webcam agora Não, mano Ué Tá vendo, ué? É pior que eu quero ver seu rosto Mano, é só porque Minha casa tá Tá bem bagunçada Meu quarto aqui Tá bem bagunçado Aí eu não tô ligando a câmera, não Eu também Tô, tipo No pique pra me arrumar também, não Agora Tava pra ir pra uma festa Aí eu peguei Me desarrumei todo E decidi fazer a festa No Minecraft Com vocês No caso, a pare, né? Pare é uma festa No caso Não sei se vocês pegaram a ideia Tá, eu vou tentar sair daqui Ah, mentira Ah, meu parceiro Não acredito que você tem Que bagunçada Ferrou demais, mano Gurizada Calmou Calmou, calmou Calmou que eu tô morrendo de medo aqui, véi Grupo, cara Level 102 Vai tomar Multi permanente Consegue conversar com o staff Pra ajudar? Cara, consigo, mano 3, 2, 1 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, não Ai, quase, mano Valeu, valeu Tentei, velho Tentei, mano Ah, muito difícil, velho Essa daqui foi osso Essa daqui foi osso, velho Tá maluco Pera aí, gurizada Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou tirar a camisa aqui Que tá muito quente, velho Aqui na minha casa Pelo amor de Deus Muito quente mesmo Pessoal Vou tá reiniciando aqui a pare Quem quiser tá entrando Pare E vai estar aberta Em 3, 2, 1 Vai estar aberta Vou abrir aqui pra mais gente Pra 12 E daí a gente puxou uma duplas Pode ser Eu não apanho sozinho Só bora Eu consigo Ô VK Só Faz o seguinte, mano Primeiro de tudo Não sei se você já fez o report Você já fez o report, mano Lança Se você conseguir mandar no fórum Se você conseguir mandar no fórum Aí eu mando o link lá pro pessoal, mano Se você denuncia no fórum Eu consigo mandar o link ali no No grupo A pare tá cheia Eu já reabri, gurizada Quem quiser tá entrando Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem 10 pessoas na pare Mais duas Pode entrar, mano Espaço pra mais duas Pessoal, não esquece De tá Deixando o like aqui na live Tá bom? Não sei se eu já tinha divulgado aqui, véi Deixa eu divulgar aqui agora Porque eu não sei se eu já tinha divulgado, velho Dei um déjà vu aqui legal Só bora Tá Entrando aqui nos lobbies Só bora Fechou Vou tá puxando aqui mais uma partida Agora é duplas Deixa eu ver o mapa que tem aqui Tem The End, mano Vou puxar o aleatório pra ver o que vai ser Não, esse não Esse não pode Esse é o mapa que devia ser proibido Esse ali também Tem uns mapas assim que devia ser banido Do Bush Que lá é um exemplo Tô com vontade de aprender Aprender drag, mano Mas é muito difícil, véi Eu e o Chiquinho BW Chiquinho Gavião Ele tá com fome Chiquinho Gavião Era assim a música Pessoal da época Do cartão do tour Vai tá ligado, mano Pessoal que tá assistindo o TikTok, mano Não sei nem se tem alguém no TikTok, velho Mas se tiver Vai lá No YouTube, gurizada Pra gente poder conversar E trocar uma ideia, mano Tô no YouTube, tá? Ah, errei Não acredito, mano Errei por um lugar Era assim mesmo, confia Eia, rapaz Que obe bonita, hein Essa daqui é a obe dos deuses, né O... O... Pô, eu sei o que fez dela Não lembro se tinha sido você que tinha feito Ai, errei a mira Foi eu? Nice Você é brabo, mano Quebrou, quebrou Boa, Chiquinho Chiquinho Gavião E aí, gur Por que você parou de fazer live na Twitch? Gurizada Pra quem não sabe, mano Eu também faço conteúdo no Instagram, mano No Instagram No TikTok E eu parei por causa que eu tinha que focar, mano Eu tinha que escolher um ou outro Porque tava me atrapalhando, tá ligado? Eu tava fazendo quase 4 horas de live Por dia E não tinha como Até tinha Mas... Por exemplo Se eu... Eu ia ter que diminuir Em... Pra fazer live De uma hora e pouquinho E daí Nessa época O computador também Deu uma zoada E eu acabei não conseguindo fazer mais live, mano Ah, e agora eu consegui resolver o problema da... Do OBS No caso foi só baixando o outro OBS Não mesmo E é isso aí, manos Ih, vou jogar minicopa? Só dá ali Monstro Foi Pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Ah, não deu Morri Ah, é minerado Eu vou não Eu não sei como é que funciona isso, mano Agora eu não consigo entrar Pare Cara, tem que esperar Pare E diminuir um pouquinho de gente, mano Tem muita gente O que? Vocês lembram de mim? Mas se ele tava nas suas lives Ô, Gabri Qual que era seu nick, mano? Eu sei que você... Eu tenho certeza que você tava nas lives Mas eu não lembro qual que era seu nick no jogo, mano Tem gente que eu lembro pelo nick Tem gente que eu lembro pelo... Ah... Pelo nome do... Da Twitch Por isso que eu sempre digo Nunca mudei seus nomes em redes sociais Caso vocês queiram ser lembrados O maluco vindo pra cá Caso que eu me mato Olha o cat, mano O cat sempre foi jogador, mano Base, chiquinho Não precisa mais Tá tudo certo É o Gabri 1822 Mano, eu lembro, mano Eu tenho certeza que eu lembro Por causa que eu lembro da sua foto Só, mano Eu lembro da sua foto Vou voltar pra meia ilha Que eu não sou bobo nem nada Não sou bobo Não sou bobo Não sou bobo nem nada Cês tão maluco? Aê E agora eu vou fazer o seguinte Agora eu vou avacalar com geral Aqui, ó O bagulho é doido Vem na minha Vem na minha, meus queridinhos E agora, Giovanni E agora eu perco a cama Pera aí O cat é jaguara, mano Matou Bora lá Vou pegar Vou pegar isso aqui Vou pegar mais bloco E Vou pegar agora Uma Famosa Famosa Paribola Tirou um print Foi Bora lá Morri Da nada, mano Acontece Já já eu puxo mais uma E pessoal Não esquece de deixar o like, mano Checa aí agora Rapidinho pra mim Fazendo esse favor Faz o favorzinho Só de checar seu like Já está dado, mano Quem puder também Tá divulgando a livezinha aí Pra algum amigo Mandar em algum servidor Do Discord Só coisa boa Só coisa simples também, mano Não tem nada difícil Em fazer isso E ajudar demais, mano Morri? Danado Deixa eu jogar HG com você Pra fazer time de doce Meu Deus Imagina, mano A gente jogando HGzinho Fazendo timão Ui, achei que ele tinha caído, mano Ah, Mirai Mirai é bom, mano Não dá de Bora, 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 bora Eu já dei O like Ah, rapaz Mãe é bom, mano Morri Morri Bora, 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 bora Não, Mirai Ah, não tem bloco, véi Mirai Jaguaríssimo Ah, não tem Não tem bloco Não tem nada, mano Não tem bloco Não tem nada Qual foi o mínimo de centavo? Não sei Matou Matou Não matou Olha o tanto de ilha que tem aqui, mano Meu Deus do céu, mano Ei, é Nipper Será que essa daqui é a partida que a gente ganha? E eu não ganhei nenhuma até agora, mano Eu ganhei uma que não tinha ninguém Tá, o azul Eles estão sem cama Porém, eles são um jaguara, mano Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Ah, tu sabe, Igor? Não sei Daí, Nipper Como é que você tá, mano? Não sei Lembra também Uma vez que eu mandei mensagem no Insta Foi uma foto do meu teclado Mano Vai Mensagem do Insta é osso de eu lembrar Porque realmente é É, jaguara, jaguara, jaguara Mensagem do Insta é Tem muita, mano Mensagem do Insta Lá não tem como, não Tá, pera lá Que eu não sei Onde é que tá o cara Tá aqui, ó Não é que o bicho é jaguarinha mesmo? Nice Nice GG Ganhamos Tô de boa de você Tô de boa também, mano Quase quebrou sua cama Quase quebrou, né, mano Vocês são jaguara, vocês, hein Vocês são jaguara Pessoal, é o seguinte, mano Vou tá abrindo aqui a parede de novo Para estar aberta Oito slots Só bora O que eu fiz? Aí Tá dando aquela De Divulgadinha Aquela divulgadinha Então inverte as frases Para o roxo Roxo pan Bah Lá é ele, garai Lá é ele, lá é ele Não falei nada Falei nada Falei nada Oh, achei que era Achei que era Para falar o contrário, mano Oh, sure Oh, namp Era isso, mano Era isso, mano O Igor é muito bonito Ah, mano Se vocês quiserem Que eu faça curso Vou abrir uma Ah, velho Que raiva Vou abrir um Cursinho, mano Se vocês quiserem Eu abro um cursinho Para vocês Como ser bonito Mentira, vocês já sabem Se vocês são inscritos aqui no canal Quem é inscrito aqui no canal Você já sabe, né, mano É a pessoa mais bonita do mundo Chips, Squid Como é que você tá Tá maluco Salve, salve Banido Ô, louco, parceiro Dei, deve Seja bem-vindo de volta, meu mano Ô, louco, meu querido Vem, meus lindos Aí, matei Primeiro eu morrer Aqui agora também Testura de jogador lindo Ah, verdade, mano Isso aí é verdade Verdade verdadeira Não tem erro, não Mais uma Ai, mano Eu errei, velho Que combo Agora eu levei o combo Putz, agora eu morri, mano Peraí, peraí, peraí Valeu Valeu Morizadinha É o seguinte, mano Não sei como é que eu vou fazer agora Que o bagulho ficou mais embaixo Que o negócio ficou louco Calmo, calmo Vai ter live amanhã? Cara, não sei, velho Tô fazendo as lives no momento Que dá vontade, tá ligado? Não vou tá na vontade agora Pera, pera, pera Vai dar tempo, vai dar tempo Ah, mano Que raiva, velho Faz live qual horário? Ô, Nipper No momento, mano Eu não sei, velho Eu não tô com horário pra live Eu tô fazendo na hora Que eu tenho tempo E que eu tenho vontade, tá ligado? Mas tô tentando trazer pelo menos Vou tentar trazer pelo menos Umas duas vezes por semana Tá bom? Eu vou fazer live a cada nove vezes Ô, gurizada Não, não fala isso aí não Porque é só olhar aqui na guia de ao vivo Aqui no canal Peraí Que até eu vou ver isso, tá? Pra vocês verem que eu não tô mentindo, mano Pra vocês verem que eu não tô mentindo Olha isso aqui Olha isso aqui Pera, pera, pera Não pode vazar nada Pega aqui, ó Pega aqui, ó Olha aí, olha aí Piso ontem, mano Ontem, tá? Ontem Tá bom De nove em nove meses Pode ser Mas, ó Dois dias Dois dias Um dia Hoje Mano, tô numa sequência de três dias de live Magnífica, gurizada Magnífica, ok? Pessoal Tá abrindo aqui a party Quem quiser Tá entrando Só bora, velho Tá dando aquela divulgadinha Só bora Alguém falou que eu amarelei Eu não entendi nada, velho Porque cês tão ligado que o pai é bom em qualquer coisa, tá? Tô bom até em pular no void Pra quem manda dois reais aqui na live, tá bom? Matei o cara e ele me matou É osso, mano Acontece Dois youtubers favoritos na mesma live Eita Adiantado, salve, salve Como é que cê tá, mano? Decept Seja bem-vindo Não lembrou que a Comix Pack era tão bonita Tá correto Mano, a Comix Pack Eu não consigo usar ela, velho Cadê? Cadê? Essa daqui, ó Eu não consigo usar essa textura, mano Eu quero muito usar ela Porque eu queria botar ela no... No... Num vídeo, mano Score record Adiantado, Igor Tô bem Que bom Adiantado Que bom, mano Será que tem gente na live do TikTok? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando lá, velho Ó, tem um pessoal, mano Pessoal Gurizada, aqui tá no TikTok, mano Tô fazendo live no YouTube, tá bom? Quem quiser tá assistindo a gente lá, velho Desde que vocês conseguem interagir, conversar Melhor coisa que tem, fechou? Eu tô... Eu tô falando com o pessoal lá Porque no... No TikTok eu não tenho como ler o chat Ai, me matei Agora eu posso te recomendar uma textura? Pode, mano Só não garanto que eu vou... Vou tá... Tá usando Porque... Depende, mano Já tive o Motion Blur que funciona Ah, mano Mas é o único mod do... Do Bloodline que eu mais gosto Não consigo jogar sem Motion Blur, mano O jogo fica muito parado Muito estranho Comenta pro servidor Mano, pra você entrar aqui... Pra você entrar aqui no servidor, mano É só você digitar... É... No IP, né? Versão 1.8.9 Vai procurar por... Mush.com.br Aí... Boa Tô aposentado? Ah, mirai Eu também, mano Eu também, mano Tô jogando um pouquinho mais Pra mim... Porque eu tô tentando fazer mais vídeo Com mais qualidade, mano Eu vejo... O nível do pessoal que joga e faz vídeo Bah, mano É difícil Aí, aqui ó Server list aqui, ó Você vai botar esse P aqui, ó Tá bom? Mush.com.br Ninguém viu Ninguém viu Pessoal Se vocês ainda não viram, mano Por favor Deixa o like, mano Se vocês ainda não viram Se o like tá deixado Deixa aí agora, mano Dá uma olhadinha Checa aí Eu tenho certeza Que não vai tá deixado Porque, né, mano E eu ainda não pedi Deixa o like nessa livezinha, mano Pessoal do TikTok Vai lá no YouTube também Curte a live Certeza que vocês vão gostar Do meu conteúdo, mano Clipei? Clipou nada Nem viu Vou ir pra esse lado aqui, mano Opa Só, mano Agora Usar a textura Ranked 32x Mano, já já Vou dar uma mudadinha, mano Eu gosto dessa textura Que eu tô usando, mano Mudei hoje Não sei Não sei se é só eu Mas, tipo assim Eu gosto de usar Uma textura Uma textura Não por dia Mas depende da ocasião Tá ligado? Não sei se é só eu Comigo que acontece isso Tipo Ah, tomei Pra baixo Eu pego Boto uma textura mais Sei lá Deixa eu ver Opa Uma textura mais Mais obscura Uma textura mais Noite, tá ligado? Tipo uma Emo Depression Pack Tipo Uma Mirage Rinnegan Esses aqui O cara fica Pô Tá ligado? Ele pique Tem ninguém aqui Só por já Vi Ela faz uma mind Fica lisa Aí sim, mano Vou ver Split Pode crer Só vai Tamo juntos Spread é brabo Você fez suas thumbs Cara, eu só faço As minhas thumbs 2D, mano As 3D Eu tenho Thumb Maker Que faz Gurizadinha Como é que eu Irei fazer Será que chega lá Do que tem, mano? Ai, acredito que não ia chegar Naquela hora Bah Perdi a cama Ou já tava sem cama Não, né? É, eu já tava Eu já tava Aparentemente eu já tava Na hora que eu pensei Se eu já tava Eu já tava Então Vai pra mim Tá rodando 720 60 FPS Vai tá potente Só dá ali É bom Ei, vamos 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 estrebuchar A cara de alguém Vamos aqui, ó Nesse aqui Sem nem perguntar quem é É o Renan Lindão Putz, Renan Lindão Infelizmente eu vou ter Que estrebuchar Estrebuchar Vai Tomou, comou, comou Como acha um Thumb Maker? Mano Procura no No servidor do Discord Do Banshee, velho Lá sempre tem alguém Parece que eu achei o meu Perguntei Alguém conhece No Thumb Maker? Mandaram O Discord dele Ok, já agora, mano Ah, errei Já abriu outra party? Já vou abrir, mano Já vou abrir outra party Pessoal, é o seguinte, mano Se você tá gostando dessa live, mano Não se esquece Pelo amor de Deus, mano Não se esquece Deixar o like aqui na party Na party, na live Tá, mano Bugou Vai funcionar com o Mochonblur desativado mesmo Mas por que? Você sabe disso? Igor tá muito mais pro player Você tá doido? Ah, pra ir jogador, mano Tá ligado Tá ligado Qualidade no pick Vai estar de Mochonblur? É, sim Eu tô de Mochonblur Ó, a live é assim normalmente, ó Meu Deus É muito estranho Eu não consigo, mano Já vou aproveitar que eu desabilitei Vou só ver como é que fica Com essa Com essa daqui Igor, você joga BW há quanto tempo? Cara, já vai fazer uns 3, 4 anos, mano Olha essa textura aqui, mano Essa textura aqui é muito linda, mano Aqui é a textura É a nossa textura, mano Se o pessoal não Se o pessoal que assiste Que assiste aí, mano Não usa Mochonblur, mano Posso tá fazendo um vídeo dela, véi Tá muito bonita, mano Olha aí Oh, oh Line Tem como tu Fazer uma V2 Essa daqui, mano Alguma que não bug Eu não sei como é que faz, mano Mas eu taparei Vou resetar, gurizada Pessoal Parecia estar aberta Só vou ativar meu Mochonblur de novo De novo, novamente Pô, eu queria Eu queria muito fazer um vídeo Daquela textura ali, mano Tipo assim Pode ser Praticamente a mesma coisa Tá ligado Só Se tu descobrir o que Causa aquilo Pô, ia salvar demais, mano Gurizada Perguntar um bagulho pra vocês Tô morto da fome Ninguém quer mandar um 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 Qual o nome? Um O valor de um Cachorro quente pra nós Pode passar o link da textura? Cara, eu vou estar postando um vídeo aqui, mano Não tenho o link dela ainda Eu tenho Eu tenho só o arquivo, entendeu? Pessoal, vamos chamar nos amigos, velho? Vamos chamar nos amigos? Começo hoje Te entrego amanhã já? Mano, pode fazer no seu tempo, meu lindo Pode fazer no seu tempo Que Que tá tudo certo Bora lá Mano, como do Free Fire pra Pra você Do backup pra você? Pois é, mano Se alguém quiser pagar, mano Patrocinar Lançando o Pix aí, velho Não sei quanto é que tá Daí, Ronaldo Como é que você tá, meu lindo? Tudo certo? Seja muito bem-vindo aqui à live Ô, eu não sabia que tinha essas páginas 2, velho Vou descobrir só agora Nossa Podia ter divulgado pra tanta gente, velho Olha o tanto de gente que Podia ter conhecido nosso Nosso canal Antes Aí, bora lá 40 reais Mano, ó Se você esquecer Se alguém Ó, se cada um de vocês mandar 1 real Tem 20 pessoas na live Eu consigo comprar o famoso Mas quanto tempo você virou Prime, cara? Vai fazer Deixa eu ver aqui Só ver se tá na tela certa Porque senão pode vazar as coisas erradas, né? Cadê o feijão? Pera aí, gurizada Já vejo, mano Já vejo certinho Só deixa eu matar meu vizinho aqui, ó Daí eu vejo Reseta a pare Resetei, resetei Eu tô aqui É o seguinte, mano Reseta a pare Sempre que Sempre que Acaba uma partida, tá bom, mano? Falou, mano Tenho que sair? Tamo junto, mano Se eu brilho pro seu comparecimento Não se esquece de deixar o like aí nos vídeos, tá bom? Errei Queria ter tag, youtuber? Oh, é longo É só produzir conteúdo, mano Pra mim não mudar nada Motion Blur desativado, ativado Eu comprei um 44Z Ah, mano Eu não tenho, né? Então Boops Eu gosto desse Motion Blurzinho, mano Monitor 144 Melhor é muito, mano Até a vista, velho Ó, digita Vem, vem no pai Vem no pai Não vem, não Deixa eu ver aqui Quanto tempo faz que eu virei Prime Deixa eu ver aqui Mush Prime Ah, não Pera lá Eu monitoro 60 Hz 60 Hz, mano Tô bem, mano E você? Tô bem também, Ronaldo Tô aqui dando uma brincadinha Jogando Um badzinho com a gurizada Bah Esse maluco aqui joga Matei Amém Ok, ok, ok Não posso errar o time Fazer bem devagarzinho Pode viver menos um dia lamentável Pra comunidade brasileira Loud perdeu o lock Não acredito Mentira, mano Pô, se eu falo pra vocês, mano Tô Virei amigo de um cara da Loud, mano Amigaço 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 Sem sacanagem Pô, virou meu parceiro, mano Ah, calou, mano Nem Eu não acompanhei, mano Tá tendo campeonato de skate Aqui na minha cidade Qual mais você usa? Eu uso o Blender 91, mano Eu virei amigo do Loud Quintas, mano Pedro Quintas Skatista Aqui na minha cidade Tá tendo campeonato, mano E daí Bons Babons Igor Mais Loud Coringa BFF Tô com No momento Tô falando com o Pedro Quintas Ele curte todos meus vídeos Lá no TikTok, mano No TikTok Não, no Instagram, velho Bichinha já agora, mano O cara parece que voa No No bowl, mano Tomaram virada Pra, mano O problema é que estive assim, mano Esses times De De valorante, mano Tem uma coisa que eles fazem, velho Ah Ok, ok, ok Times de valorante, mano Quando você Quando se trata de virada, mano Eles são treinados Psicologicamente, mano Pra isso, tá ligado? Tipo assim Pô Tá acontecendo isso O que a gente tá fazendo de errado Eles se conversam Eles sabem que tá fazendo de errado Ele pega e muda isso Tá ligado? Calma, ô gurus É que eu não sei o que tá acontecendo Chegar aqui Chegar aqui Como que não quer nada Tem como ter lá Tem sim, mano? Tem sim, mano Tem sim, mano Se você quiser jogar com a gente Mano É só entrar lá no Mush E o Mush É pra pirata E pra original, tá bom? Pode ficar tranquilo Que você consegue jogar com a gente sim Cara, vamos tupir de coisa Bastante Fireball Vou pegar mais um pouquinho Disso aqui, ó Pega isso aqui Ai, papai Tchau, tchau Tchau, tchau Como Ah, Mirai Tu tem muita bola de fogo também, mano Não Ai, velho Esqueci do buraco Tô com o Aloud Que time fraco Não viaja, mano Aloud é um dos times mais fortes que tem, mano Acontece Acontece de perder Normal, mano O Aspas Ele é um dos jogadores mais caros, mano Mano, eu vi seu insta Você conheceu o Will? Sim, mano Tava ali com o Will, mano Trocando uma ideia Deixou gente boa Tava na área VIP Lá do evento, mano Sim, foi uma virada, mano Viradas acontecem Pessoal, vou tá Reabrindo aqui a party Ai, ó Quem quiser Quem quiser lançar o dinheiro pro lanche, mano Fica que tá na tela, tá? Dois jogadores passando mal É sério, mano Pô, pior que eu não acompanhei, mano Porra, que isso? Não sabia desse bagulho Legal Muito legal Quero começar a jogar na emoção do nada Mano, acontece, velho Oi, atrasado? Ih, rapaz Não tem que você cair ainda, Mirai Ah, mano Não, não, não Não, não Ei, Mirai desconectou, mano Mais um lugar, mano Não, tô só com um multiperma Ei, rapaz Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, pessoal Eu gosto desse mapa aqui, mano Esse mapa aqui é bom Quanto tempo que eu tô em live, Grisada? Cara, você conhece o YouTube Sica Lucas? Mano Eu conheço por nome, mano Só Só por nome Nunca cheguei a trocar ideia Ah, quase, Mirai 307 minutos Beleza Ah, não Tá maluco Tá maluco Pra eu mostrar pro cara Quanto tempo eu tô em Prime Ih, mano Mas eu não achei, mano Procurei aqui Deixa eu ver aqui Se aparece aqui, mano Mas eu não tenho É que agora Tem a partida aqui, né Deve ficar osso Mas já faz um tempinho, mano Eu lembro que eu tava em live Quando eu virei Prime, mano Tava em live Tava Tendo Uns beijinhos na mãe do Quer dizer Do meu amigo Não falei nada, né O que eu tava falando agora? Tava fazendo live de No Intract, né Que jaguara, velho Que jaguara Que jaguara Eu entrei Eu já recebi Eu era anárquico Aí fiz a amizade Com o cara Só que no final das contas Eu fui obrigado Até ele E o dele Depois disso Todos me xingaram Em qualquer lugar Tô errado Não sei, mano Anárquico Não tem regra, né Dei Soares 5M Como é que você tá, meu mano Tudo certo, meu querido? Deixa eu ver quanto tempo Que eu sou Prime, mano Deixa eu ver se eu consigo achar, velho Bem-vindo Deixa eu ver Se tem aqui a mensagem Eu não lembro Parabéns Deixa eu ver Antigo Deixa eu ver Os parabéns Que teve aqui, mano Ah, não vai ter O ruim do Discord É que ele Em vez de ele pesquisar Coisa na conversa Que a gente tá Ele pesquisa em todas, mano Mas já vai fazer Quase um ano, mano Ó, o Sprite Nossa, mano Faz muito tempo, gurizada Não vou achar, velho Arrumei Agora o Mochambor Funciona Nice Ah, quero ver, hein, mano Aí, gurizada Não vou conseguir saber, mano Quanto tempo, velho Eu queria saber Badline é bom? Eu gosto, mano Eu gosto bastante Pra mim É um dos melhores clients Tá bom? Pessoal que tá no TikTok, mano Vem pra live do YouTube Tá bom? Pessoal que tá no TikTok Eu não consigo ver O chat de vocês, mano Sei que tem bastante gente Assistindo pelo TikTok Então vem aqui Pra live do YouTube, mano Igor Comics No YouTube, beleza? Fala aqui, ó Que eu vou ficar Esperando vocês, mano Vou ficar muito feliz De verdade, mano Fala aí Tendo PV do feijão, não? Cara Boa ideia Deixa eu ver aqui Prime Eu sei que tem demoted Só o lindão Tá Prime consegue mudar a cor Estou querendo Amanhã conversamos Meia noite Vamos hoje Obrigado Calma Ahn Gurizada Foi dia 20 Não, dia 4 de maio Não, pera Calma lá Calma lá Calma lá Não, 1º de maio Dia 1º de maio Tá bom? Dia 1º de maio Foi o dia Pessoal Pessoal Para estar aberto Quem quiser tá entrando Mano, só bora Eu vou tá dando aquela Divulgadinha aqui padrão Irni Você é foda Só bora Aí Uma coisa que eu percebi Mano Que eu acabei de falar Palavrão aqui E antes eu não falava Palavrão, tá? Nas minhas lives Era 100% Family friendly Mas hoje em dia, mano Eu não Eu falo as coisas Tipo, sem perceber Então, foi mal, mano Não é por mal, não E eu espero que não Atrapalhe o pessoal Que é mais novo, velho Tá bom? Eu não vou falar Não vou ser doido De ficar falando toda hora Mas eu falo um pouquinho, tá bom? Igor, eu vou ter que passar aqui Balancho aí Tamo junto, meu mano Muito obrigado pelo seu comparecimento Igor, eu tô felizão Sério, Handel Fala pra mim, meu mano Desde maio do ano passado Que eu sou Prime, tá, pessoal? Bora lá Dar aquelas divulgadinhas aqui E o pessoal vai começar Tô calado aqui, triste Por quê, mano? Não fica calado, não Comprei um fone novo Ele chegou ontem Nice, parceiro Aí sim, velho Qual o fone que você pegou, meu mano? Aí, gurizada Eu vou falar uma coisa pra vocês também Falando nisso Eu tô com um grupo no Telegram, mano Se vocês quiserem Eu posso até botar aqui Que tem várias ofertas De periféricos De várias coisas Então Caso vocês queiram, mano Caso vocês queiram Ofertas de periféricos Essas coisas Também tem o link da bio Do meu Instagram lá Que tá cheio de item, mano Warrior Rama Esse eu não conheço, mano Vai abrir para E para estar aberto, Gabriel Barra para entrar Igor Comics TV Ok? E manda uma pergunta Por que o Conor foi recusado Para pegar o YouTube? Ele pega tanta view Sabe dessas coisas? Não sei, mano Não sei, eu não estou ligado Board de Amazon Esse mapa aqui é mapa de cheat Bora lá Peguei aqui os ferrinhos 1, 2, 3, 4 Peguei mais um Agora eu vim aqui Comprar lã Vou ruxar Para o meu time do lado E eu vou tomar Um sacode Porque É o Mirai novamente Ele caiu no void Ok, nice Quase Precisa aí ver se acha depois Beleza, mano O que você acha do modo Mr. Felix Cara, eu prefiro Se for para fazer drag Mano, eu prefiro Outros mouse Tá ligado Eu só recomendo o modo Ó Se você for jogar jogos FPS Mano O pessoal que joga Mine Fala que ele estraga muito rápido Mano Eu não sei Não sei te dizer Se vale a pena Eu nunca tive Então Ó o combo Pega Não deu Mas tá muito lag Tá mesmo Esse tempo ele tava lagando Mas Hoje tá normal Ai papai Ai papai Você mandou Na tropia por R$66 Ah, mas é esse R$60,00 Gurizada Cuidado Porque tipo assim Ele é um Um falsificado Tá ligado Não é a mesma coisa Me falou de cara Dei apenas um final Seu lote Como é que você tá Meu mano Seja muito bem vindo Aqui à live Espero que você curta Minha live Meu mano Aí pessoal Posso pedir um favor Pra vocês Pra todo mundo Que tá aqui na live Mano Olha só Aqui embaixo da live Você desce um pouquinho Tem um botãozinho De polegar pra cima E um botãozinho vermelho Clica nesses dois pra mim Só fazendo um favorzinho Um favorzinho Um favorzinho Só clicar no botão De polegar pra cima E clicar também No botão de se inscrever Vai tá me ajudando demais Tá bom Com o seu mouse Eu uso o Blood A91 E aí Hashtag Youtuber Como é que você tá Meu querido No Redragon Eu acho que eu tava Pensando em comprar Esses dias Tá nice mano Pô Tipo assim ó O Glorious Modo Ele não é ruim mano Mas é por causa Que ele é um mouse Super leve Então não vale a pena Você usar ele Pra ficar batendo nele Que nem um doido Que nem a gente faz Aqui no Mine Tá ligado Quem é tentando ter jumps Sou muito bom Não mano Pô Se eu te falar velho Só pro players Fazer isso Pro players de Void Mas pô Tá ótimo A cama O que que tem mano A cama não é É a cama da textura Parceiro Aqui ó É a mãe dos meus amigos Ahahahah Ahm Nossa Foguei aqui Gurizada Como eu tava dizendo A cama é da textura Tá Não é nada Nada É Pô Pra quem assiste meus vídeos No Instagram Mano Quem assiste meus vídeos No Instagram Cês tão ligado Que eu boto tipo assim Na barra de pesquisa Sempre pô Beijar a mãe do amigo É errado Pode beijar a mãe do amigo Mas ó É só brincadeira Tá bom Só beijo Mais solteiro Ah 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 Pede pro Mano Eu não posso Falar uma informação Que eu acabei Meu Deus Meu Deus Acabei de receber uma informação Aqui que Pelo amor de Cristo Já pegou a do Pentaxi Igor Não 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 Ei Dezebaiano Como é que cê tá Mano Eu não Peguei Ninguém Ninguém da família Do Pentaxi Nem a mãe dele Nem a mãe dele Nem a prima Quer dizer Não Nunca Não faria essas coisas Céline Tamo junto Quer dizer Você também Oh meu Deus do céu Bora Só o próprio Pentaxi Ei Rapaz Vazou 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 Só o próprio Pentaxi Mano Pô Vocês nem sabem O que o Pentaxi Faz quando Quando tá comigo Em pau Mano Começa com G E termina com F Opa Ui Que susto Bavo Mano Vou perder a cama Véi Sei nem quem é Pentaxi Pentaxi é Youtuber Prime aqui do Mush Meu W Não pegou Não pegou Pegou um segundo Ah mano Vou perder a cama Véi Se o bloco Ele vinha atrás Eu perdi Véi Ai quase mano Mas sorteio de VIP Eu faço mano Mas hoje Hoje não vai ter Vou pegar um Pra liberar aqui Véi Hoje não vai ter Porque eu já liberei Mano A não ser que Esteja sobrando Mas acho que Não tá sobrando não 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 Achei que não ia dar tempo Mano Giraffe É né O que que é Já pensou Comandar pra páreo A Xolote solo A Xolote É o seguinte mano É só você Editar barra páreo Entrar Igor Comics TV Mano Que nem o comando Que tá aí No comentário fixado Pelo menos Era pra ter Um comentário fixado Se não tiver Dei outra história Mas tem Tem um comentário fixado Pessoal Do TikTok Mano Lembrando mais uma vez Estamos ao vivo No canal do YouTube Igor Comics Tá bom Só você pesquisar aí Que a gente já está Ao vivo Gurizada É o seguinte mano Eu não sei Eu não sei Tá bom Se está Liberado Tá bom Se esse aqui Tá funcionando Velho Tem Uma Key de VIP Aqui talvez Ok E agora Eu não sei Se tem uma Ou se tem Ou se não tem nenhuma Tá ligado Não quero dropar E falar Que não Não tá Não Vou me chamar De mentiroso Aí eu vou Mais 20 minutinhos Ei Olha os cara Ô gurizada Pior que o shift Mano Ele joga Faz tempo Mano Joga faz tempo Faz uma cota Aqui com a gente Ele já está Nas lives Faz muito tempo E mano Bicho joga muito Muito mesmo Não é Questão de Não tomar cabelo Cancela Mano Pode cancelar cabelo Vamos fazer isso aqui De VIP Mas basicamente Pra ter uma Key de VIP A gente É só O pessoal Que Que é Moderador A gente Tem umas Keys aqui A gente pode Dropar Botamos aqui A barra Resgatar E bota O número Que for gerado Daí vocês ganham Um VIP De 15 30 Ou infinito É muito Antes de caber Mano Curte só Vou ensinar um bagulho Pra vocês Se vocês Pular Mano Na hora Que vocês estão Tirando PVP Na hora Exata Do hit Vocês não Tomam Caber Tá Ensinei Quem tentar Quem tentar Tentou Quem não Tentar Não tentou Quem acredita Acredita Quem não Acredita É isso Aprendi Essa daí Com meu amigo Akatiro BW Tá Exatamente O DZ Mais ou menos Isso aí Mano Fala pra mim Irne A risada A risada Fala pra mim Conta Conta Mano Pode contar Porque riu Funciona Ou não Funciona É fake Tinha que vir Da Katiro Ah o bicho É um Ops Meu Deus Esqueci Da pare Gurizada A pare Tá aberta Mano Ele me ensinou Um bagulho Tipo assim Se eu tiver Na coordenada Olhando pro N Você dá O hit primeiro E se tu tiver Na coordenada Aí tu dá O hit primeiro Também Joguei tudo Quando sobrou Só eu e você Mano Se o Irne Tá na partida Não adianta Nem jogar mais A gente vai Pro Skyward Vai pra HG Mas a gente Apanha Do mesmo jeito Vou puxar Outro mapa Gurizada Aí Vamos Vamos para Games Vamos para Games Pessoal Quem quiser Entrar na pare Pode entrar Mano Eu vou puxar Mais uma aqui Tá Puxar aqui O parigamezinho Aqui pra nós Bora só dar uma brincadinha Para estar aberto Ó Vem 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 Geral Aqui mano Entra mais um na pare Entra mais um na pare Gurizada Entrou mais um Puxo aqui Para estar aberto Para estar aberto Eu apanho todos os modos Nada mano Eu tô lotado Então é isso Ó Não tá não Tá não Mas é isso Vamos jogar essa daqui Vem Foi só eu falar Pronto Agora sim Agora sim Agora tá Todo mundo aqui Da live Olha só uma coisa Gurizada Eu tô lá na BGSC Eu não vou mano Eu sou o rei do parkour Chego muito rápido Aqui no parkour Aqui em cima Vem Pega Ah cai Eu tô muito bom Quanto custo VIP Mano Tá Tem que olhar No site do Mush Velho Eu vou estar Dando uma olhadinha Mas Se você Comprar lá Com o Com o Igor Comics Você Ganha Você garante Um descontinho Legal Tá Vai estar Acusando Eu Bater Família Com drag Rapaz Não pode Usar drag No Mush Tá gurizada Para Mano Fisherman Provável Que vai ser Só amanhã Daí O Night Manda Para mim Para ver Se está Gurizada Eu vou fazer O seguinte Mano Então Eu mando A Kay Mas eu não sei Se ela está Pegando Ok Eu acho Que não Está Funcionando E já Mandaram Então Eu acho Que eu já Mandei Ela Se ninguém Pegar Ninguém Pegou Acontece Para você Resgatar Uma Kay De VIP É o primeiro Que pegar Primeiro Que pegar Prepara Aí gurizada Eu vou Liberar Uma Kay De VIP Agora Aqui No chat Mano Liberar Uma Kay De VIP Aqui No chat Agora Não Acabando Essa Daqui Acabando Essa Daqui Eu libero Ok Acabando Essa Daqui Eu libero Aqui Acabando É o pessoal Que está Correndo Atrás Do Homem Jogador De Mine Correndo Atrás De Mim Pega Te Olha Para Pensar Na Mente Insano O que Acontece Se eu Dar Um Speed Me Pro Ele Sai Voando É Da Live Do Mine Da Live Mano Da Live Barra Resgatar Para Vocês Usarem No Munch Tá Barra Resgatar Espaço E Código Da Kay Acabando Esse Party Games Aqui Eu Vou Estar Liberando Meu Deus Não Sei Mais Jogar Velho Acalou Mano Não Sei Vai Jogar Esse Vem Aí Foi Ó Grisada Para Vocês Resgatar Aqui Mano Barra Resgatar E O Código Eu Vou Estar Mandando No Chat Tá Barra Resgatar Peraí Igor Tô Esperando Tô Esperando Acabando Essa Partida Aqui Eu Vou Estar Liberando Código Da Kay Tá Pessoal Lembrando Pra Vocês Mano Faço Conteúdo No TikTok No Instagram Então Quem Quiser Mano Tá Me Seguindo Me Segue Lá Vou Ficar Muito Feliz Caso Vocês Queiram Me Seguir Lá E Eu Respondo Todo Mundo Na DM Então Se Só Bora Aí Chegando Todo Mundo É Que Tá Na Pare Mano Então Isso Aqui Não Tem Problema Ó Os Lindos Ok Do Que De Vip Mano De Ultra É Esse Que Eu Gosto Será Que Eu Ainda Sei Fazer MLG Véi Mais Bora Vê Tá Calmou 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 Matasse Legal Matei Foi mal Velho Nice Matei Nice Mano Ai Bora 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 Acho que Eu consigo Ganhar Essa daqui Talvez Quem Sabe Tá Eu vou fazer o Seguinte Seguinte Vou Atrás Daquele maluco Ali no tempo? Não, mano. Eu uso o aplicativo, velho. Uso o aplicativo. Tem um monitor só. Ah, mano. Não vai ficar correndo, não, mano. Não corre, não, velho. Se não é assim, a live vai ficar com 30 horas, velho. Ah, morri. É. É, figurizada. Vim no chat. Ó, a grisadinha é tudo jogando aqui, tudo prestar atenção, querendo aqui do VIP, mano. Mano, eu espero que esteja funcionando, tá bom? De coração, mano. Mas eu não sei, velho. Eu não sei se tá funcionando. Então, o que que eu vou pedir pra vocês fazerem, tá? Acompanha as lives que eu vou tá trazendo live e a maioria das lives eu vou tentar tá trazendo um código de VIP, tá? A maioria das lives eu vou tentar tá trazendo. Vamos ver como a gente pode tá fazendo assim, tá? Pra gente tá sorteando pra vocês. Então, continue vindo aqui nas lives. E, me diz uma coisa. É a primeira vez que vocês estão aqui na live, mano? Vocês estão curtindo? Aí, não corre não, não corre não, gurizada. Vamos jogar aqui da moral. Correndo acaba o tempo, velho. Correndo não, não acaba o tempo aqui, velho. Só vai demorar um montão. Tá, nice. Pessoal, é o seguinte, mano. Vou tá liberando aqui pra vocês tá... Ó, vou botar o comando em tudo, tá? Ó, pronto. Não tem erro. É isso. É uma pessoa só que pega, tá? Tá liberado. Tá liberado, tá no chat, mano. Não avisei. Vem pegar, pegou. Vamos ver se tá funcionando. Se alguém falar que pegou, funcionou. Se ninguém falar... Bora ver se alguém pegou, mano. Bora ver se alguém pegou. Já pegaram, não foi. É, porque daí, tipo assim, se não for mesmo, se ninguém falar que não... Que foi, vai ter que ser, mano. Tem que ser nas próximas lives, pessoal. Era a última que tinha. Posso ser mod, Igor? Pode. Você pode. Online também. Cadê? 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 Oi. Oi. Faz alguém? Acho que é isso, mano. Um mirar é só de sacanagem. Nada sério. Só de sacanagem. Só de sacanagem. Pessoal, vou tá fazendo o seguinte, mano. Vou tá fechando aqui a party. Vou tá abrindo novamente aqui a party, ok? Tá abrindo novamente aqui a party. Quem quiser tá entrando, digita aí, barra party, entrar aí, Igor Comics TV. Vou tá divulgando aqui mais uma vez. Vamos jogar nós todos juntos. Nos divertimos. E se você ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal, o que que você tá esperando, meu querido? Peguei! Super Idol pegou, mano. Tamo junto, velho. É isso, mano. Tamo junto, velho. Super Idol foi a pessoa que pegou a Kay, mano. GG. Bora, bora, bora. Só dá aquela divulgadinha. Party tá lotada? Pessoal, eu vou tá puxando mais uma partidinha aqui de Bad Wars, ok? Qual a pessoa usa pra ler e responder ao mesmo tempo? Cara, eu uso Restream, mano. É o seguinte, você tem que dar uma configurada antes de começar a live, mas é muito bom, mano. Chamei o Mei pra entrar na live? Nice, velho. Eu vou tá jogando mais essa partidinha online, mas eu vou tá... Vou tá fazendo mais lives aqui, mano. Tá fazendo mais lives? Tá morrendo de saudade? E, pessoal, talvez a partir da próxima ou das próximas lives a gente já tem a opção de membros ativada, tá bom? Porque tá faltando muito pouco tempo e acredito que amanhã já esteja liberado pra mim solicitar a verificação do programa de parcerias do YouTube. Então, se der certo, mano, amanhã já tem questão de membro, que vai ser que nem o sub da Twitch, só que com umas... Me benefício a mais, né, mano? Nice. Aê, nós estamos no jitter. Escreve aqui não tem vídeo direito? Como assim, mano? Meu irmão, vamos ver um. Se eu ganhar, você me coloca de DM. Não, 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 não. Eu dei o break. É o seguinte, mano. Se você quiser DM, mano, você vai conseguir, tá ligado? Mas você tem que aparecer mais nas lives daí, entendeu? Não que você não apareça, mas é tipo assim, pra ganhar é realmente assim. Pessoal que eu confio, entendeu? Não que eu não confio em você. Ô, DZ, eu vou aceitar só o pessoal... Assim como eu disse, tá ligado? O pessoal que eu já vejo há mais tempo, por exemplo, o Line, eu sei que ele... Ele tá ligado como é que é minhas lives. Mirai, tô ligado, porque ele sabe como é que é minhas lives. Entendeu? Porque, assim, ano passado eu fazia bastante lives. Meu Deus do céu. Matei. Ai, doeu a minha mão. Então, eu vou fazer o seguinte, vou guardar isso aqui. Pra acabar morrendo é triste, né? Cara, eu vou voidar, né? Ninguém na minha ilha? Amei. Primeira vez na live, curti demais. Vocês estão gostando da live, pessoal? Fala pra mim, mano. Quero saber, véi. Vida sacanagem, foi mal, mano. Estão gostando da live? Eu não faço a textura? Essa daqui é IAM16X. Pessoal, quem quiser a textura, mano, vai no meu vídeo de texturas roxas, mano. Esse vídeo tem a textura lá, véi. E o download dela certinho, que daí eu não preciso ficar procurando o download. Qual é seu, seu seed aqui? Meu código? Código do quê, mano? Deve estar muito top aí, sim. Ou apenas um pinassolote. Axolote. Como é que fala essa palavra, mano? Que eu não sei, véi. Axolote, axolote, axolote. Eu sou infalador de Minecraft desse. Ah, não. Ah, não. Não inventa, não inventa. Você é muito bom. Você é bom demais. Você é bom demais. Você é bom demais. Mas eu sou melhor. Você é dois caras de time. Jogou uma fire e os dois morreram agora na partida. Nice, mano. É isso aí, véi. Você é jogador na partida, mano? Nice, mano. Vou comprar o VIP no Munch. Oh, é longa. É... Igor Comics, mano. Igor Comics. Ou Igor Comics TV. Tenta um dos dois, tá? Igor Comics, acho que é. I-G-O-R-C-O-M-I-C-S Ai. Alguém sabe por que que o meu nome é Igor Comics, mano? Alguém sabe por que que o meu nome é Igor Comics? Nem conto por que. Você sabe, Irn? Tá, acalmou, acalmou, acalmou. Eu devia ter quebrado um na mão, velho. Mas eu vacilei, véi. Aê. Tô falando que dá de cancelar, mano. Porque os seus vídeos antigos é de quadrinhos. Vem com nós, vem com nós. Seu nome é Igor? É, Igor realmente. Porque você gosta do quadrinho da Comics? Hum... Tá quase. Rhodes HG não encolou na live? Ah, o Rhodes é já agora, mano. Rhodes é já agora. Tem Demon! Caraca, o Demon fazia animação. Por que você fazia comics? Ah, o Demon. Ô, tamo junto, mano. Como é que você tá, Demon? Quanto tempo, mano? Gurizada, pra quem não sabe, mano. Eu escrevia quadrinho, história de quadrinho, mano. Aí meu nome era Igor Comics. Por que você gosta de anime? Não, mano. Eu fazia quadrinho. Fazia história de quadrinho HQ. E HQ em inglês é comics. Fazia web comics. Aí o Demon tá ligado, porque ele é da época que eu fazia animação aqui no YouTube. Se vocês desceram no meu canal, vocês podem ver que tem um monte de animação. É da época que eu fazia quadrinho. E pessoal, é o seguinte, mano. Agora eu vou tá fazendo o que, mano? Vou tá dando uma descansada. Estou morto. Gravei. Gravei não. Fizemos um belo de um conteúdo. Vamos tirar uma print no estudo, mano? Vem comigo aqui, ó. Puxar geral aqui. Vou abrir um aparelho pra todo mundo aqui, ó. Tá puxando geral pra aqui, pro lobby que eu tô, tá? Tô no lobby. Deixa eu ver qual lobby. Eu tô no lobby... Tô no lobby do Bad Wars 2, tá? Vamos tirar uma print de todo mundo? Por favor? Vou ficar muito feliz. No final de cada live eu vou pedir uma... Uma printzinha. Tirar aqui. Vou até botar o shader, tá? Vem no lobby 2, gurizada. Enquanto isso, mano. Vou esperar que vocês... Podem entrar aqui na... Uma coisa que eu vou até botar o shaderzinho, tá? Vamos, print? Vem aqui, cola aqui, gente. Vamos todo mundo aqui, ó. Ó, cuidado pra não ficar na frente de ninguém. Fica todo mundo no chão, pessoal. Todo mundo no chão. Sem voar, sem voar. Por favor. Sem voar, sem voar, sem voar. Só sem voar, sem voar, nightmare. Sem voar, gurizada. Isso, boa. Aí, ó. Só pra todo mundo aparecer certinho, tá bom? Aí, ó. Ficou muito lindo, mano. Ficou muito lindo, véi. Ó, tirei três prints. Tamo junto, gurizada. Vocês são incríveis. Todo mundo pode tirar o print. Vocês são incríveis, gurizada. Muito obrigado, geral, mano. Seu código de desconto é de... É de quanto pra comprar o VIP? Mano, acho que é uns 10%, tá bom? Olha pra ver, Igor. Vou olhar aqui. Eia! Como expect, mano? Aí sim, velho. Aí, eu não vou nem baixar essa daqui, que essa daqui eu vou fazer sabe o que online? Eu vou fazer logo um vídeo. Posso, mano? Posso postar o videozinho dela? Pessoal, quero agradecer geral que compareceu aqui na live. Eu vou pedir um favor pra vocês, mano. Eu postei um vídeo. Essa semaninha. Que é com feijão, mano. O dono do Mush. Vou pedir pra vocês que depois dessa live, se redirecione para esse vídeo que eu estou mandando aqui no chat, beleza? Já pensei em fazer conteúdo de outros jogos? Já, mano. Mas eu não quero fazer não, mano. Tô bem... Bem de boa no meu Minecraft, mano. É o que eu queria fazer quando eu era pequeno. E, bom, pessoal. Vamos nesse videozinho. Até a próxima live. Tamo junto demais. Vocês são incríveis e... Falou! Um beijão. Só vou esperar vocês dar um beijão pra mim também. Falou, pessoal do TikTok. Vocês vão primeiro. Mua! Vocês são lindos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Vocês são lindos. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.